Tem filho aqui? Tem? Olha pra quem tá desse lado e fala assim, filho? Não é escravo? Filho tem herança? Tem alguém que tem herança aqui? Eita glória, então simbora! Filho é alegre, hein? Tchau! Filho não tem tristeza, filho tem alegria! Meu pai é pedagogo e ele ensina como ninguém Antes da lição tem prova para os filhos Eu sei que você passa por prova, você lembrou? Meu pai é pedagogo e ele ensina como ninguém Antes da lição tem prova para os filhos As mãos lá em cima, vem comigo assim, ó Eu sou filho, meu Deus que lindo Filho querido, oh Eu sou o pai, me adotou O pai, me adotou Por quê? Porque eu sou filho, filho querido Filho querido, oh Eu sou o pai, me adotou O pai, eu pergunto, vocês respondem assim, ó Um, dois, três E ensina como ninguém Antes da lição, antes da lição tem prova Para os filhos que ele quer bem O meu pai, ele é pedagogo e ele te trouxe aqui na musiva para te ensinar Que antes da lição, que antes da lição tem prova Porque ele só quer te amar Ah, e eu sou filho, tem filho querido aí pra celebrar? Filho querido Eu sou o pai, me adotou O pai, me adotou Por quê? Porque eu sou filho, filho querido Filho querido, oh Eu sou o pai, eu sou o pai, me adotou Aquilo que não me abençoar Vem pra quê, gente? Vem pra me ensinar Só que crente não pode murmurar Aquilo que não te abençoar Ó o propósito Vem pra te ensinar Você não pode reclamar Aquilo que não te abençoar Vem pra quê? Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Faz o seguinte, faz o seguinte Olha pra que eu falo assim Fala assim Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração É muito mais Rádio Pão da Vida A Rádio da Família Muito bem, bom dia A paz do Senhor Jesus Povo de Deus Bom dia, amor Bom dia, meu pastor Bom dia, família Pão da Vida Bom dia, ovelhinhas amadas Do nosso Senhor E por nós Um dia assim bem abençoado Bem cheio da presença de Deus Com os cuidados desse Pai Maravilhoso E nesse momento nós entregamos a cada um Nos braços de papai Um bom dia bem especial Em nome de Jesus Sejam bem-vindos nessa manhã Muito bem, amados Esse cantor que estava cantando aí É o Yuri Lima Lá de Goiânia Que vai estar conosco No aniversário Dos sete anos da Pão da Vida Amém Está vindo a Mossoró Um presente da irmã Morena Morena Costa Morena Costa de Londres Lá de Londres Morena E o nosso pedido agora É que você se inscreva aqui no canal Escreva-se no canal Compartilhe A mensagem Você é filho de Deus Filha de Deus Que bom Que nós temos Deus como Pai Aleluia Nós vamos falar sobre isso Antes da oração Ser filho de Deus É um grande privilégio Deus é o melhor Pai que existe Ele ama e cuida dos seus filhos Todos os filhos de Deus Deus ama a todos Mas nem todos são filhos de Deus Jesus é o único filho de Deus De pleno direito Mas quem aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida É adotado como filho de Deus Quem é salvo tem Jesus no seu coração E Deus se torna seu Pai Fazer parte da família de Deus É o privilégio que todo crente tem Você é crente? Então você é filho de Deus 1 João 3, versículo 1 Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus Porque fatos somos Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu A palavra está dizendo que nós somos filhos de Deus Por adoção Através do sacrifício do Filho Unigênito Jesus Cristo Aleluia Que privilégio, hein? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13 Contudo aos que receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus Os quais não nasceram para descendência natural Nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus Nasceram de Deus Do próprio Deus Jesus Cristo Deus encarnado Essa adoção Ela pode ser Aceita ou não por você Glória Deus nos deu o livre-arbítrio De decidirmos se queremos Ele como Pai ou não Muitas pessoas Têm a liberdade de escolher Mas preferem Estar nos braços do inimigo Preferem viver uma vida de pecados Viver uma vida de destruição Viver uma vida fora da presença de Deus Quantos não estão hoje Padecendo, sofrendo Aleluia Por não ter aceitado Deus como Pai É bem verdade que muitos Se tornam filhos pródigos Sai dos braços de Deus Vão para os braços do inimigo Como filho pródigo Vão comer as bolotas dos porcos Vai se misturar com os porcos Do lamaçal do pecado Depois percebe que essa vida Não era a vida que ele tinha antes E deseja voltar ao Pai E Deus como Pai do filho pródigo Está sempre esperando Para honrar Para abrir seus braços Abraçar Para colocar sandálias nos pés Vestimentas novas Colocar um anel no dedo Lhe dando autoridade E oferecer o Cordeiro Santo Jesus Cristo Para banhar os seus pecados Com sangue precioso E lhe restaurar a vida Esse é o nosso Deus Romanos 8,16 O próprio Espírito testemunha O nosso Espírito Que somos filhos de Deus O próprio Espírito Santo É testemunho Testifica em nós Jesus disse Vos enviarei o Consolador Ele vos mostrará tudo E testificará de mim Aleluia Testificar é aprovar É comprovar É dizer realmente Você é filho de Deus Olha Galatas 3 Versículos 26 e 27 Todos vocês são filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Pois os que em Cristo Foram batizados De Cristo se revestirão Aleluia Todos que foram batizados Aceitando Jesus Cristo Como Salvador Se revestiram De filho De Deus E são realmente Filhos de Deus A palavra de Deus Ela é muito assim Enfática Em aprovar Que a alegria de Deus É ter nós Como filhos Deus disse assim Não há alegria Na minha alma Pela morte dos pecadores Aleluia Mas em compensação Ele disse Bem vista é aos olhos de Deus A morte dos seus santos Salmo 116 Versículo 15 Porque para Deus É colheta Olha o que diz Galatas 4 Versículos 4 e 5 Mas quando chegou A plenitude do tempo Deus enviou seu filho Nascido de mulher Nascido debaixo da lei Afim de redimir Os que estavam sobre a lei Para que recebêssemos A adoção de filhos Nenhum homem Conseguiu cumprir a lei Só Jesus Por isso que ele disse Eu não vim abrogar a lei Eu vim cumpri-la Só Jesus cumpriu a lei A lei não foi cumprida por ninguém E hoje Se valesse a lei mosaica Também não seria cumprida Jesus disse Vos foi dito Que é olho por olho Dente por dente Mas eu vos digo Ele estava mudando a lei Trazendo agora a lei Do novo testamento A lei do amor Não é que Deus mudou É que na época Em que Deus tirou O povo do Egito O povo estava acostumado A lei Da escravatura Eles eram escravos De faraó E quando Deus Os tirou de lá Deus teve que agir Com a lei dura Para convencer a eles Que eles estavam Fora da presença de Deus Mas com a vinda de Jesus Foi a declaração intensa Do amor de Deus Através de Jesus Cristo Para mostrar Aquele povo Aleluia Que Deus tinha algo Muito especial Para a vida de cada um deles Veja aqui Deuteronômio capítulo 14 Versículos 1 e 2 Vocês são os filhos do Senhor O seu Deus Não façam cortes do corpo Nem rapem a frente da cabeça Por causa dos mortos Pois vocês são povos consagrados ao Senhor O seu Deus Dentre todos os povos da face da terra O Senhor os escolheu para serem O seu tesouro pessoal Nós somos o tesouro pessoal Por que Deus disse Não façam cortes no seu corpo Porque havia na época A autoflagelação Como existe até hoje Em algumas religiões e seitas Que os homens pegam aquele chicote Chicoteiam o corpo com lâminas na ponta Se cortam todinha Eles se cortando Para perdão dos seus pecados Deus estava dizendo Vocês não precisam disso Vocês são meu tesouro O meu filho Jesus Já morreu na cruz Já derramou o seu sangue Para que vocês fossem alcançados Pelo poder do sangue do sacrifício Do meu filho Era isso que Deus estava dizendo É isso que Deus diz A cada um de nós hoje O castigo que lhe traz a paz Estava sobre ele Sobre quem? Sobre Jesus Jesus padeceu Morreu morte de cruz A morte mais horrenda Mais humilhante Para que nós não passássemos Pela humilhação da morte eterna A morte espiritual A palavra de Deus diz Que Jesus se fez maldito Para que fôssemos benditos Ele se fez pobre Para que fôssemos ricos Ele morreu Ressuscitou Para que nós pudéssemos Morrer para o pecado E ressuscitar Para uma vida com Deus E sermos nova criatura Amém? Vamos orar agora Como verdadeiros filhos de Deus Como filhos que Deus ama Filhos que tem O carinho do nosso Deus Você já imaginou O tamanho do amor de Deus Por você? Alguma vez você já pensou assim? Que Deus lhe deu Algo extraordinário na vida Que é exatamente A companhia do seu filho Jesus Que Jesus é o nosso intercessor 1 Timóteo capítulo 2 Versículo 5 Há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Que é Jesus Cristo Então nós não precisamos De mais nada Jesus é suficiente Aleluia Ore comigo igreja Nesse momento Dizendo Santo Pai Eterno e poderoso Deus Pazinho querido Deus amado Como é bom saber Que o Senhor é nosso Pai É Paz Oh Deus Como é bom saber Que nós podemos contar Deus Com teu amor Com teu carinho Com a tua bondade Deus Como é bom saber Que nós podemos contar Deus Com a tua mão estendida Sobre nossas vidas Nos abençoando Nos guardando Nos protegendo Dando a cada um De nós Meu Deus A direção Para que estivéssemos Pai Permanentemente Na tua presença Porque Pazinho querido Deus amado Assim como Jesus Orou tanto Nos ensina a orar Assim como ele Tua presença Fazendo a tua vontade Louvando teu nome Glorificando teu nome Dizendo Senhor Nos faz semelhante A Jesus Cristo Nos torna Senhor Filhos obedientes Filhas obedientes Toma conta de nós Deus Neste mundo tão cruel Tão difícil Senhor Muitas vezes Pai querido Deus amado Nós precisamos Do teu olhar Misericordioso E nós sabemos Que o Senhor Nos compreende Pois tu és O Deus Todo poderoso Tu és o Deus Que tem cuidado Do teu povo Senhor Tem guardado O teu povo Debaixo Da tua santa presença Livra-nos Pai Do laço Do passareiro Da peste Perniciosa Da seta Que voa de dia Nos livra De todo mal De todo perigo De toda maldade Guarda o teu povo Poderosamente Meu Pai Como está escrito Na tua palavra Determina os teus anjos A nossa guarda E os teus anjos Possam estar Senhor Ao nosso lado Nos guardando Nos protegendo Nos livrando De toda maldade Senhor Nós podemos sentir A tua presença Tão próxima de nós Podemos ver Deus Que o Senhor Tem cuidado De cada um de nós Que o Senhor Tem evitado Os senhores maus Que se aproximam Dos teus filhos E filhas Pois a tua mão Poderosa Tem sido Deus A mão que nos sustenta Que nos ampara Continua Paisinho querido Deus amado A abençoar O teu povo A guardar Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa Teus filhos E filhas Que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com esta obra Senhor Derrama das janelas Dos céus Milagres Maravilhas Multiplicação Na vida Do teu povo Que junto Conosco Deus Faz a tua obra Oh Pai Querido Deus amado Livra-nos Pai Especialmente Dos enganos Dos laços Do inimigo E nos dê a paz Que excede Todo entendimento Abençoando Os teus filhos Que lhe procuram Porque sabe Que em teus braços Encontram a paz Abençoa Deus Aqueles que desejam Abençoar esta obra Estende a tua mão Santa Sobre suas vidas Dá vitória Pai A teu povo Oh Deus Obrigado Obrigado Pelo teu amor Obrigado Pelo teu carinho Obrigado Pela vida De cada uma De cada uma Das nossas Ovelhinhas Que o Senhor Tem nos dado Para tomar de conta Obrigado Deus Porque a tua mão Poderosa Tem estado Estendida Sobre a vida De todos nós Abençoa Paisinho As nossas Crianças Guarda Guarda Sua inocência Protege Deus Daqueles que Desejam Mal a elas Livra Deus Do laço Do perigo Pai Tu és Deus Que protege A inocência O Senhor Diz-se Aquele que se não Fizer inocente Como uma criança Não herdará O reino dos céus Guarda Nossas criancinhas Pai Debaixo Da tua Poderosa mão Guarda Nossas famílias É o que nós Pedimos E agradecemos Em teu nome No nome de Jesus Cristo Amém 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 Jesus Obrigado Amém Amém Obrigado Amados Queridos Inscrevam-se aqui No canal Compartilhem Com o maior Número de pessoas Possíveis Ajude o canal A crescer Vamos fazer a obra Junto conosco Amém E daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Para mais um Momento de adoração Amém 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 Beijo 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 Beijo